Música Após um trabalho de apuração realizado pela Prefeitura Municipal de Jaú por meio da Secretaria de Habitação e Planejamento Urbanístico em parceria com o Ministério Público do Estado de São Paulo e com apoio do presidente da Câmara, vereador Maurílio Moretti, o secretário Neto Leonelli, que está aqui ao meu lado, realizou na manhã desta terça-feira uma reunião, uma espécie de coletivo, uma entrevista com veículos da imprensa para falar sobre as conclusões que a Prefeitura chegou com relação a um mapeamento de área realizado ali na região da Avenida Doutor Quinzinho, que diz respeito a uma permuta irregular. É isso, secretário? Exato, Angelo. Exatamente isso. Bom, é um prazer estar aqui, né, podendo explanar sobre isso, sobre a questão. Na verdade, são duas situações que ocorreram ali. Uma é uma permuta irregular, que é o objeto de uma ação que está correndo aí de R$ 26 milhões, protocolizada quinta-feira da semana passada, onde o município recebeu menos área do que deveria nessa permuta, e a outra é de um parcelamento irregular do solo, também ali naquela região, onde houve a abertura de vias públicas sem o devido procedimento de aprovação e sem a efetiva doação de áreas para o município, que resultou na doação agora e na responsabilização dos empresários proprietários, né, nesse caso o senhor Antônio Ailton Caseiro, a indenizar o município que se converteu numa obra de reforma do cartódromo, do parque do Rio Jaú, da troca da iluminação do parque do Rio Jaú. E a permuta é também pelo empresário Antônio Ailton Caseiro, pelo empresário Newton Fraschetti, Rádio Piratininga e o gestor da época CG Fredo Griso, né, que estão sendo responsabilizados aí pela procuradoria do município, por ter operado essa permuta sem que as áreas se equivalessem, né. Então, é importante frisar que a gente está aqui sempre para fazer o correto, né, buscar, mesmo que lá atrás, porque é um dano erário, de forma correta, é que o município seja recompensado, que a população seja recompensada, né, por essas irregularidades, que isso volte, que aquilo que era de direito do povo volte para o povo. Bom, o presidente da Câmara, o vereador Maurílio Moretti, que está aqui ao meu lado, chegou a falar a respeito desse assunto na 29ª sessão ordinária. E é importante passar isso a limpo, né, presidente? Sim, é importante porque isso daí é patrimônio público. Que empresários, vamos dizer assim, fizeram uma permuta onde o lesado é o município, é a população, e eu acho que isso vem de anos. E a gente está para se fazer o que é correto, trazer de volta para a população o que é de direito da população. E para quem está falando que o cartódromo foi dado, o empresário deu o cartódromo, mentira. Isso é de direito da população. Isso daí lá atrás foi feito essas permutas aí, onde o município foi lesado, e isso a administração tem que ser séria. Prefeitos passados não tiveram coragem de fazer isso. Essa é a realidade. Aonde você pega na Câmara Municipal, vários vereadores se omitem a respeito de conversar de permuta de empresário. Essa é a realidade. A população tem que começar a acompanhar a política da cidade e ver o que está sendo feito em prol da população, trazendo de volta o que é de direito da população. Bom, agora tecnicamente a gente vai abordar sobre essas áreas. Eu gostaria, Neto, que você explicasse. Temos aí duas situações envolvidas. A primeira do parcelamento do solo daquela região e depois a permuta. Explique para a gente, mostrando para o pessoal de casa justamente quais são essas áreas. Bom, inicialmente o parcelamento irregular do solo. Essa era a área original. Não haviam ali em 2012. As ruas não estavam abertas, para quem se recorda. Até possível puxar pelo Google. Hoje é de fácil constatação. A gente tem até imagens aéreas de uma empresa que fotografa basicamente mensalmente todo o território do estado de São Paulo. Então, de fácil constatação hoje. Não havia essas vias. Houve uma retificação de área e posteriormente a execução dessas vias. Então, houve a divisão em glebas, em quadras que a gente chama. Abriu via pela nossa lei federal. É loteamento, parcelamento do solo. Modalidade de parcelamento do solo. Então, não poderia ter ocorrido dessa forma. Ele abriu as vias, desmembrou em glebas e a área que deveria ser pública não veio para o poder público. Então, isso traz um prejuízo. Por quê? O município deixa de ter aquilo que é dele. Se você tem um percentual obrigatório por lei numa operação dessa, você burlar esse sistema, que é o que ocorreu aqui, abrir ruas por meio de retificação de área, o que é vedado, você traz prejuízo para o município. Porque muitas vezes a infraestrutura correta não é implantada. As áreas que deveriam ser públicas, elas viram lotes. É simples. Aí a gente entra no campo do enriquecimento ilícito. Por quê? Você deveria doar 25% de área para o poder público. Não doou. O que essas áreas viraram? Viraram lotes. Alguém se locupletou em detrimento do povo, do benefício do povo. Porque essas áreas estão ali para implantar uma praça, uma área permeável, escolas, postos de saúde. Então tudo isso é nefasto. Tudo isso vai trazendo prejuízo para o município. Hoje o município de Jaú tem áreas, por exemplo, se você pegar ali a região do Jardim Odete, não tem uma área pública. Também é alvo de apuração. Essa apuração não terminou. Estamos no começo. A apuração está afindando aqui internamente, mas estamos no começo das medidas que nós estamos adotando. Hoje nós temos aí um montante em valores atuais em torno de 500 milhões de reais em prejuízos aos cofres públicos. E não para aí. A drenagem desses locais, por que elas não foram feitas corretamente? O município está condenado numa ação a fazer as drenagens desses locais que foram alvo de parcelamentos irregulares lá no passado. Não tem drenagem porque não foi um loteamento regularmente aprovado. Então não precisava fazer a drenagem. Então fica fácil. Você converte o que deveria ser público em lotes e ainda não executa o sistema de infraestrutura que deveria ter executado. Isso causou dano. Causa dano até hoje. Causa dano à população que tem as águas que adentram suas casas. Causa dano à população porque você tem ali todo um sistema de serviços que deve ser refeito ano a ano após as chuvas. E vai causar dano ainda porque o município está condenado sozinho a executar aquilo que não executaram lá atrás. Vamos rever. É um ponto de partida para a gente rever essa ação. Se é que é possível. Mas nós não vamos deixar isso para trás. Conforme a gente havia dito. Nós estamos em busca do que é correto. Então se foi feito errado, aquele que fez errado ele vai ter que pagar por isso. Nessa primeira circunstância do parcelamento, o empresário teve que devolver esse recurso por meio dessas obras que estão sendo realizadas na região do cartódromo. Vai ser feito todo o passeio público também. A iluminação ali do Parque do Rio Jaú que já foi feita é um dinheiro que ele teve que devolver porque era do município. Isso. Na verdade aqui houve um acordo, essa judicial, ele teve interesse em acordar com o município. Aqui a recomposição do município é a doação da área. O percentual efetivo que está sendo doado ali na região do campo. Que é a Gleba 5, que está em nome da empresa, hoje vem em nome do município. E o pagamento das obras de revitalização do cartódromo, passeios públicos, iluminação... Seria uma penalidade. Uma penalidade. Por quê? Não é justo que aquele que fez errado lá atrás tenha o mesmo tratamento daquele que fez certo. Então é uma multa, é um dano moral. Até uma imposição do Ministério Público em outros táxis, de outras questões que foram doadas áreas públicas a menos. Então a gente segue e replica o mesmo modelo. E o segundo caso, a permuta. O segundo caso é a ação que a Prefeitura ingressou, a Procuradoria da Prefeitura ingressou. Exatamente. É uma permuta de áreas, né? Onde o município ele deveria, aqui é a região, talvez essa foto não fique tão clara, mas é aquela região do Parque do Rio Jaú, um pedaço do estacionamento Flávio de Mello, a Avenida do Doutor Quinzinho, e aquela área onde hoje está localizado o Vale Imperial, um terreno, o Salão de Festa Zoé, né? E um prédio em construção hoje. Óbvio, os terceiros de boa fé não serão afetados. Mas o que ocorre é que o município, essa área toda tinha 38 mil metros. Só que, efetivamente, a Doutor Quinzinho já havia sido desapropriada em 1983, é o que concluiu a Procuradoria, né? Essas áreas após a Doutor Quinzinho não vieram, porque estão lá, são particulares, nunca foram do município. Então o que o município recebeu é a região entre a Doutor Quinzinho e o Rio Jaú, que tem 21 mil metros e não 38 mil metros. E ele permutou, né, a Rádio Piratininga, numa operação conjunta com os empresários que eu citei anteriormente, permutou por essas três áreas, né? Eles tinham em conjunto essas três áreas, que é aquela área atrás do shopping, que é uma quadra desocupada, a área onde está o Jalserve, volto a ressaltar, o Jalserve não tem nada a ver com isso, ele é terceiro de boa fé, ele adquiriu posteriormente, e essa região para baixo do posto ali, do semáforo, da Isaltino com a Luiz Paiva, né? Então, o município eram sistemas de lazer do Jardim Alvorada e do Jardim Diamante, o município entregou isso a troco daquela área, que não tinha a mesma metragem, que efetivamente só tinha 21 mil metros. Então a gente está cobrando os 26 milhões, que é a diferença de área pelo valor de mercado à época da avaliação, talvez hoje tenha sofrido uma correção a mais, né? E ou, subsidiariamente, caso não seja possível a devolução de valores, que desta gleba maior, 18 mil metros sejam destacados e devolvidos ao município de Jaú para recompor esta fraude que foi cometida lá atrás. Importante destacar que, além dos empresários que participaram dessas permutas à época, os gestores públicos, no caso o prefeito da época, também está sendo arrolado nessa ação. Lembrando que a Procuradoria ingressou com a ação, o Procurador-Geral, ele entendeu que responsáveis pela permuta eram o gestor à época, os empresários e a Rádio Piratininga, que também participou de forma ativa ali, numa mesma escritura, transmite e permuta os dois particulares com o município. Então a Procuradoria entendeu pela responsabilização integral. E lembrando que isso é uma conclusão de um inquérito civil, tramitou no Ministério Público. Então não é algo que a prefeitura tramita desde 2019, inclusive esse mesmo gestor, à época, ele era secretário aqui em 2019 e despachou dizendo que realmente havia indícios graves de irregularidade. Então se o próprio gestor, à época, ele faz um despacho nesse sentido, é praticamente aí dizendo que ele que operou isso, que assinou, que era o prefeito, reconheceu que ali havia alguma coisa incorreta. Então vamos responsabilizar a todos. Neste caso, o prefeito à época era o senhor S.G. Fredo Grisio. O presidente da Câmara está aqui ao meu lado e sempre ressalta isso nas sessões, né, presidente? É importante fazer obras novas, é importante, mas também é fundamental recuperar aquilo que foi retirado da população de forma totalmente irregular. Eu acho, Ângelo, como presidente da Câmara, a gente tem que zelar pelo que é de direito da população e o que é do município. Então hoje eu queria deixar um recado à população, por isso que há radialista em emissora de rádio, cito aqui a Piratininga, que se quer acabar com a administração. Por quê? Porque está mostrando agora aqui que a Piratininga Rádio é réu nesse processo. O Ministério Público já constatou fraude, aonde envolve a rádio Piratininga. Então por isso que há um radialista que fala, fala, fala somente mal da administração. A administração está aqui para se fazer o que é correto, ajudando a população e gastando dinheiro da população no que é realmente de necessidade da população. E a gente tem a obrigação de rever o que é da população e se tentar trazer de volta perante a justiça ou aonde for necessário. Certo, presidente. Obrigado pela participação. Estes, portanto, são os esclarecimentos realizados na manhã desta terça-feira, dia 22 de agosto, em entrevista concedida no Salão Nobre da Prefeitura Municipal.